Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Tremeu Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Tremeu E ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se joga Pra chamar amiga dela Gabriela Jaqueline Isabela também vem Duelo dos paredões Tremeu Um, dois, três vai Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Tremeu E bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Tremeu E suíde gostoso Gostoso Esse suíde O bumbum dessa negona, gosta da trilha sonora O bumbum da patricinha, também tá perdendo a linha Quando escuto o batidão, elas não se dão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Fecheu, tremeu Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Fecheu, tremeu Talmente soube, ela gosta, deixa na altura dela Só se ela se empolga, dá chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem Duelo dos paredões, rasgo bola ou se não sei Vem, um, dois, três, empurra Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Fecheu, botei Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Fecheu, tremeu Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Mexeu, tremei Eita, vira os mais É o swing da paleta Diferente, gostoso, envolvente Muito gostoso esse swing É o swing da paleta